Plantão Rolim Notícias, nós estamos aqui no distrito Nova Estrela, que pertence ao município de Rolim de Moura para mostrar a realidade dos moradores aqui, quanto a situação que se encontra as ruas aqui do distrito. De acordo com as informações, uma empresa veio e deu início na suposta pavimentação asfáltica, porém iniciou, mas não concluiu. Também na rede de esgoto, as ruas hoje estão praticamente intransitável aqui no distrito. Nós visitamos a rua Getúlio Vargas e também aqui a Epitácio Pessoa e a Dom Pedro I. São ruas onde os moradores já não sabem mais o que fazer. Quando chovem, eles ficam isolados, sem poder sair de casa. As ruas estão completamente tomadas por barro. Se alguém tenta sair de moto ou de carro, acaba ficando preso no barro, atolado. É uma situação que vem já se arrastando há três meses e até agora não se sabe quem vai resolver essa situação. Pois a empresa que deu início nos trabalhos aqui, ela paralisou, sumiu. Agora resta a administração municipal realmente fazer alguma coisa. Agora, período de chuva. É a desculpa que a administração municipal vem dando. Começou a ser chuva, difícil trabalhar, mas os moradores é que estão pagando o preço por isso. As ruas, como eu disse, estão intransitáveis aqui. E agora os moradores estão cobrando que realmente seja feito alguma coisa por eles. É um distrito onde tem um vereador e também um vice-prefeito que reside no local. Agora fica a pergunta. Quem vai resolver? Qual a empresa que vai retomar o serviço aqui no distrito? Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias. Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias.